E aí, Rio Cats, tudo de boa? Galera, voltei aqui. Sim, estou com a mesma roupa do vídeo anterior. Gravei dois vídeos seguidos. É melhor. Estou com coragem. Quero gravar, vou gravar. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo que eu achei muito curioso. Isso que eu pensei no Twitter. Acho que vocês devem achar a mesma coisa. Uma coisa muito curiosa que eu vi no Twitter. Uns dias atrás, eu coloquei uns dias atrás, muito tempo atrás, dependendo do dia que sair esse vídeo, acho que vai sair daqui a um... É, vai demorar. Uns dias, né? Você que está aí no futuro, vendo isso daqui, no passado, não sei. No passado, no futuro, não sei. Você fala coisa ruim. Mas eu pensei, eu estava pensando uma coisa que eu fiquei bem curiosa. Sobre manias, sabe? Quais são as suas manias? Me diga. Escreva aí nos comentários quais são as suas manias. Gente, eu tenho tanta mania, eu tenho tanta coisa, tanta neura na minha vida, que o meu nome deveria se chamar Neura. Ou mania. Eu tenho uns negros... Pera aí, para aí, eu estou gravando o vídeo. Ele começa a lamber o negócio no meio do vídeo. Coisa fofinha. Olha que coisa fofinha. Enfim, eu tenho muita, gente, muita neura. Eu vou falar para vocês, eu acho que muita gente vai se identificar com isso daqui, mas uma das neuras mais legais, assim, que eu achei, de quando eu botei no Twitter, que eu achei que ninguém tinha isso, que eu era uma pessoa anormal, louca da vida, mas eu vi que alguém tem isso. E eu fiquei... Meu Deus! Sabe quando vocês deitam em algum canto, por exemplo, você deitou com a cabeça em cima das costas ou do peito de alguém, e você fica ouvindo o batimento cardí... O batimento cardí... Mano, e você simplesmente não consegue ficar calmo, não consegue se acalmar. Você não consegue dormir com aquela merda, daquele barulho contínuo. Gente, é impossível. Eu não consigo dormir ouvindo respiração das pessoas, não consigo dormir ouvindo batimento cardíaco, gota caindo, a bip de bip, bip... Não consigo me acalmar. Não consigo manter a minha paz espiritual ouvindo barulhos contínuos. Gente, é impossível. É completamente impossível. Quer uma coisa pra encher o saco? É ficar tu, 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 tu... Não dá. Gente, Jesus Cristo. Só que pensar isso me dá uma raiva, dá vontade de matar a pessoa. Mas, sim, eu vou deitar em cima da pessoa e quero que ela morra. Provavelmente. Mas eu não consigo. Realmente, eu não sei por quê. É uma neuromia que eu tenho, que eu não consigo dormir. Sentindo a respiração, ouvindo o batimento cardíaco da pessoa, provavelmente a pessoa vai ter que morrer, né? Pra eu dormir com a cabeça em cima do peito dela, nas costas. Por exemplo, às vezes eu tô deitada na cama e o BT tá do lado. E às vezes eu boto a cabeça, tipo, sei lá, às vezes em cima da mão dele. Não sei, eu no pescoço dele e eu ouço o batimento cardíaco dele. Me dá uma agonia. Me dá um negócio horrível. Eu fico, eu vou levantar logo daqui antes que eu tilte. Antes que eu fico nervosa. Não consigo. É um negócio louco meu. Outra neura minha que eu tenho... Gente, que eu sou toda esquisita. Toda esquisita. Cheio de neura toda esquisita. Mas uma das coisas que... Esse cara que falou que também tinha essa minha neura que eu acabei de falar. Mano, eu achei muito esquisito. Ele falou que ele não conseguia dormir sem ser com o pé dele engatado no calcanhar da mulher dele na cama. Ou seja, ele fica com o pé assim, ó. No calcanhar da mulher dele. Ele fica tipo, assim... Gente, que coisa mais esquisita. Quando ele falou aquilo, eu fiquei bem nascoitada dessa mulher. Imagina ficar dormindo e sentir alguém, um pé engatado no seu calcanhar. Minha nossa. Que negócio nervoso, velho. Só de pensar, não, nervoso, sabe? Mas não, Deus me livre. Outras coisas que eu também vi que muita gente tinha... Eu particularmente não tenho muito isso. Muita gente tem muita mania de tomar muito banho por dia. Eu tomo um banho por dia e tá ótimo. É, a minha vida é desse jeito. Tem dia que às vezes eu nem tomo banho porque eu tenho muita preguiça. E a vida é dessas mesmo. O menino disse que tomava três banhos no dia. Acabou a água. Não tem água mais também, né? Toma três banhos no dia, não tem água mais também. Ele disse que tomava um banho no dia de tarde e de noite. E ele falou... Mano, como é que consegue tomar três banhos no dia? Não consigo. Ei, o que você tá fazendo aqui, hein? Você tá me atrapalhando? Ele tá, realmente, ele tá me atrapalhando. Você pode parar de me atrapalhar? Outra coisa, uma das coisas que eu tenho agora falando um pouco, pronto, de computador. Eu, quando eu tô mexendo no meu computador e, por exemplo, eu tenho uma condicionada no quarto. Às vezes a minha mão fica muito ressecada ou ela fica, sei lá, muito molhada ou oleosa. Gente, eu pego no meu mouse e eu sinto que minha mão não tá do jeito certo. Ou ela tá ressecada demais, ou ela tá melecada demais. Eu fico arrastando a ponta dos dedos assim, ó. Eu fico arrastando e passando assim na perna e passando em tecido. E pego de novo e arrasto no tecido e faço assim. Gente, me dá uma gastura tão grande, me dá uma agonia tão grande. Eu não consigo ficar com a minha mão direito, segurando o mouse. Até que ela dá a mesma coisa. Ficar segurando com a minha ponta e esses três dedos aqui, ó. Eu fico fazendo assim, aí eu arrasto no dedo, aí eu pego de novo, aí arrasto, aí pego de novo, aí arrasto. Mas é uma agonia tão grande, eu simplesmente não consigo. Eu tenho assim umas manias que... Isso eu nunca vi ninguém fazer não, em relação a isso de ficar... Eu já vi gente com mania de limpar a mão muito, né? Ficar lavando a mão o tempo inteiro. Eu não tenho isso. Isso eu não tenho não, mas eu tenho tipo... Eu pego no meu... Minha mão, eu posso ter acabado de virar a cadeira pra falar com o BBT. O BBT fica atrás, né? Quem nunca viu a estreia. O BBT fica atrás. Mas eu voltei, peguei no mouse e eu, não sei, passei a minha mão em cima da minha perna E eu senti que ela não tá boa, ela não tá. Aí eu vou lá e começo a saga de conseguir deixar a minha mão no... Não sei, na temperatura certa pra pegar no mouse. É uma fresca do cacete, mas eu não sei. Não dá. Minha mão não funciona quando eu não quero, tipo, direito, assim. Não vai. Uma outra coisa que eu tenho é uma neura. Isso é mais uma neura. Isso não é uma mania. Eu já vi que muita gente tem isso. Mano, às vezes eu sou tão dependente de certas coisas que às vezes eu fico tipo... Por exemplo, eu fiz um miojo. Eu fiz um miojo na panela e eu simplesmente fiquei com preguiça de lavar a panela. Aí o que acontece? Eu fiquei, nossa, que preguiça de lavar essa panela. Eu não vou lavar. Foda-se. Aí eu vou lá, pego meu miojo, levo pra dentro do quarto e deixo a panela lá. Aí eu vou, o caminho inteiro até chegar dentro do quarto, eu vou pensando, mano... Essa panela, ela vai me cobrar. Ela no final, ela vai me cobrar. Alguma merda vai acontecer na minha vida porque eu não lavei aquela panela. Aí eu fico comendo. Eu não sinto nem o rosto da coisa que eu tô comendo. Eu fico comendo pensando na panela suja. Eu fico... A panela, ela deve estar rindo nesse exato momento porque... Ela deve estar vendo sua vagabunda. Você não me lavou, a vida cobra. A vida cobra. Aí eu não sei. Aí eu como... Não sei nem o que foi que eu comi porque eu tô naquela neura, naquele negócio dentro da minha cabeça. Volto pra cozinha, deixo meu prato em cima. Aí eu falo, mano, eu vou lavar essa merda logo. Vou lavar essa merda logo. Antes que dê alguma bosta. Aí eu vou lá, lavo a panela, lavo tudo que eu sujei. Volto pra dentro do quarto e eu me sinto... Outra pessoa. Me sinto rejuvenescida. Não sei. Eu me sinto, parece que Deus, assim... Olhou pra mim e falou, filha, você fez a coisa certa. E, mano, é uma coisa tão idiota. Tão idiota que eu sinto isso com tudo. Sei lá. Às vezes eu cliquei errado em um site. Não errado em um site, mas eu cliquei com duas vezes onde eu achava que era pra me ter clicado uma. Um exemplo. Aí eu fiquei, mano, esse clique vai dar merda. Eu ter clicado aqui uma vez em vez de uma, vai dar merda porque era pra eu ter clicado duas vezes. Se eu tivesse clicado duas vezes, as coisas seriam diferentes. Mano, e tem dias que eu tô tão tiltada com isso, que isso fica num loop infinito dentro da minha cabeça. Eu fico, Jesus Cristo. Alguém me tira disso daqui. Alguém me salva dessa merda. Porque está impossível. Aí até que chega um dia que eu falo, mano, eu mando aquele velho, foda-se pra isso tudo. E parece que meu dia, não sei. Parece que meu dia é outro. Uma maravilha. Sabe, há dias assim que eu não tô nem aí pro LOL. Aí eu, não, eu vou lavar essa panela. Se eu não lavar, se eu não lavar, se eu deixar essa panela suja, eu vou perder todos os meus jogos. Eu jogo a panela e falo, foda-se, sua vadia. Aí eu vou lá pra dentro e jogo, perco o ganho, caguei, tá ligado? Nossa, me sinto uma nova pessoa. É tão bom, mas quando eu tô presa nessa minha neura, é uma coisa horrível. Eu preciso de um tratamento. Acho que eu preciso de um tratamento. Mas então, galera, contem aí nos comentários as neuras que vocês têm, tá? Esse vídeo acho que é meio curto. Mas depois eu faço mais vídeos desse jeito, se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Me contem aí nos comentários as neuras, as manias, as coisas, os toques nervosos que vocês têm aí, tá? E não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? E também não se esqueçam que eu faço like todo dia na twitch.tv barryuca. E eu esqueci de avisar no vídeo anterior, tá? Eu estou com a parceria com o Discord, tá? Entrem no meu servidor do Discord, a gente tá o tempo inteiro lá. Discord.tv barryuca. Eu faço like todo dia, tá? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para sempre saberem quando tem vídeo novo. Não se esqueçam também de deixar o like de vocês. Então é isso. Fiquem com Deus. Até mais. Beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.